é tem que fazer um esforço não vai apanhar não você tem que fazer um esforço tá bom da próxima vez então você já sabe olha como que é difícil pessoal para ele lidar com essa questão de sentimentos de emoções não não ela ela cozinha para você ela dá os remédios para você ela lava sua roupa e daí o que se ela não gostasse de você se ela não gostasse não se ela não gostar se ela não gostasse ela lava a louça fala para ela que você gosta dela fala para ela te rebaixar porque se rebaixar olha não pode pensar assim